O dia de sexta-feira é marcado pelo término de uma semana exaustiva de trabalho. É na sexta-feira que as pessoas se abrem em busca de novos horizontes. Poucos sabem que na sexta-feira são feitos os mais fortes trabalhos de macumbaria. Trabalhos estes que visam somente prejudicar e trazer às suas vítimas problemas de saúde, sentimentais, financeiros, enfim, desgraça em diversos aspectos de suas vidas. Muitas são as pessoas que agem por pensamentos malignos e assim acabam destruindo suas vidas e se esquecem que a solução para os seus problemas não depende somente delas, mas também de alguém maior, Deus. A melhor forma de se tornar livre das forças do mal é buscando a luz divina. Só Deus pode ser mais forte do que todo o mal e assim fazer de você um vencedor em todas as áreas de sua vida. Por isso, estes homens de fé buscaram forças em Israel para te resgatar. Nós estamos aqui no poderoso Rio Jordão. Foi aqui no Rio Jordão que o Senhor Jesus Cristo foi batizado. Foi aqui no poderoso Rio Jordão que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. Foi aqui no Rio Jordão que o general Namã foi curado da lepra. E é daqui do Rio Jordão que nós viemos buscar uma das sete águas mais poderosas do mundo, que são as águas da purificação do Rio Jordão. É aquilo que está escrito no texto sagrado, o pastor Paulo Silveira. Aspergirei água pura sobre vós e vos purificareis de todas as vossas imundícias. Quando você receber nas águas o Rio Jordão, você vai ser purificado de toda a enfermidade, de toda a doença, de toda a maldição. Quem fizer o uso desta água, pastor Ricardo, ela será totalmente purificada. Nenhum mal terá mais o poder de entrar na vida desta pessoa em nome de Jesus. E outra coisa, quando você receber as águas da purificação, você vai ser livre deste porém que está na sua vida. O general Namã tinha um porém chamado lepra. E foi aqui, quando ele entrou nestas águas, ele foi livre do porém que havia na vida dele. E é o que vai acontecer na sua vida. E por isto, nós vamos descer neste momento do Rio Jordão, que está abaixo de zero graus a temperatura. Está congelando os nossos pés. Mas este é o sacrifício que nós viemos aqui buscar uma porção destas águas mais poderosas do mundo para a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Aquele que tomar destas águas, por onde estas águas passarem. Ali Deus vai ordenar a vida, a saúde, o milagre, a prosperidade para sempre. Em nome de Jesus. Nós vamos, neste momento, pegar uma porção das águas milagrosas do Rio Jordão. Aqui está uma porção das águas milagrosas do Rio Jordão. As águas da purificação. Quem receber destas águas, vai receber uma porção do espírito de milagros no seu corpo, na sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos aqui no Rio Jordão as águas da purificação. Meu Deus, quem receber destas águas, vai receber uma porção do espírito de milagros, de cura, de libertação. Em nome de Jesus. E aqui nós determinamos o milagre através das águas da purificação, meu Senhor. Nós atravessamos o oceano Atlântico. Atravessamos, meu Deus, muitos países para chegarmos aqui. E aqui nós pegamos esta água. E quando esta pessoa tomar, meu Senhor, ela vai ser liberta, curada. O mal vai sair do seu corpo. Em nome de Jesus. Amém.